olá meus amigos bem vindo ao nosso canal Orlando Mega anúncio com mais anúncios para vocês pessoal pessoal antes de começar qualquer tipo de anúncio né é quem tiver interesse nesse caminhão aí né é 1113 pessoal né e lembrando a vocês que o link tá abaixo do vídeo pessoal né caso não ache é porque o caminhão já foi vendido né e também pessoal a gente não tem como confirmar se o anúncio é verdadeiro ou é fake então a gente avisa vocês né preste bastante atenção pessoal na hora da compra de comprar qualquer veículo né é tomar todas as precauções e segurança né pessoal e é isso aí e bora para mais um vídeo né pois é pessoal como falei para vocês vão para o anúncio né poste aí né é 1113 aí né é ano 79 pessoal é como falo para vocês aqui vai depender o valor do caminhão né eu tô aqui para avaliar caminhão né é como vocês for comprar pessoal leva o mecânico vai dar uma olhada aqui né porque não se compra qualquer tipo isso é um mecânico né e vamos lá é 1113 ano 79 como falei para vocês tá precisando de uma arrumada no interior aqui né pessoal uma arrumadazinha mas é como falo para vocês o valor desse caminhão é 29 mil né aí vamos ver lá né pessoal tá aí ó é o caminhão se encontra trabalhando né depois da construção aqui dá para ver eu acho que deve ser né material de construção e só dá uma ajeitadazinha né pessoal é direção hidráulica freuar né é ele se encontra no como se puder a piraca abaixo do jardim tropical né no estado de alagoas meus amigos tá aí né por apenas 29 mil reais você compra esse 1113 aí já bota para trabalhar pessoal vai arrumando aos pouco né vai arrumando aos pouco aí e bota essa máquina para o meu dinheiro né que você sabe caminhão é veículo que é para trabalho sempre dá retorno né pessoal vai achar um pouquinho no começo mas é assim mesmo né mas deixa todo pronto né dá uma uma reformada nessa cabina aí né mas vai mexer aos pouco né não é obrigado você mexer logo no começo pessoal e tá aí né é 11 e 13 fala para você retorno repetir a vocês aqui anos 79 com direção entrada do carro freio a pessoal 29 mil reais é isso aqui que vocês estão vindo aqui né é um caminhão é ele se você for a pela parte de boniteza né mas for a parte do trabalho dá certo é pessoal então é isso de todos esses anos pessoal são da OLX meu amigo é como eu sempre falo tá procurando alguma coisa pessoal ontem que você acha é OLX né se não tiver na OLX não acho encanto nenhum e é isso pessoal inscreve nosso canal deixa aquele like meus amigos e compartilha pessoal e bora para mais um vídeo meus amigos